Ó galera, hoje eu tô aqui no Reddark, seja tão ligado que quando eu tô no Reddark é pra fazer alguma coisa, alguma cagada. E antes da gente ir pro vídeo, eu quero pedir pra vocês aí comentarem o que mais eu posso fazer aqui no Reddark. Claro que não dá pra fazer tudo também, né mano? Eu tenho que pedir a permissão do dono, porque eu só sou youtuber. Mas hoje ele me liberou o Barra Effect, que basicamente me deixa ter qualquer efeito do Minecraft, mas de um jeito apelão. Então bora pro vídeo, tenho certeza que vocês vão gostar e não esquece de comentar alguma ideia pra eu fazer aqui, beleza? Beleza? Salve galera, beleza? Aqui eu sou o Fake, bom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês um vídeo muito bacana, eu espero. Hoje eu tô aqui no Reddark e vocês sabem que quando eu tô no Reddark é pra fazer cagada. Então hoje a gente vai fazer alguma coisa incrível, na verdade eu já sei o que eu quero fazer, eu quero tentar ficar imortal no Bad Wars. Vamos ver se vai ser possível, eu vou tentar fazer isso pelos comandos do Minecraft, porque o dono aqui me liberou usar o comando de Barra Effect. Ele me chamou e falou assim, ó mano, eu liberei esse comando pra você, se você quiser gravar alguma coisa aí com esse comando, pode gravar. Então o que eu vou tentar fazer aqui hoje? Eu vou tentar ficar invencível. E é isso. E bora lá então pro Bad Wars deles, que aí vai ser aonde eu vou ficar imortal, né mano? E não esquece, já vai deixando o like aí embaixo, porque com o like de vocês o YouTube entende que vocês estão gostando aqui do meu conteúdo e ele continua te enviando meus vídeos. Então é muito importante que vocês deixem o like pro YouTube saber que vocês estão gostando e que vocês querem receber mais vídeos meus, beleza? Beleza, beleza galera, já tamo aqui na partida e é o seguinte, velho, o admin falou que eu podia usar o Barra Effect agora. E eu já preparei aqui um comando, velho, que meu amigo funcionou, velho, eu não acredito. Os caras aqui me confiam umas paradas muito absurdas, velho. Imagina se eu fosse um cara tipo zoeiro, tá ligado? Que quisesse detonar o servidor de algum jeito, eu poderia já, velho. Só com esse Barra Effect aqui, moleque, eu posso ganhar milhares de partidas sem nada. Eu posso usar o efeito de força também, né mano? Mas não vou usar de força, vai. Senão vai ficar muito roubado. Eu vou usar só esse de vida mesmo, que eu acho que já tá bom, né? Não! Ah, velho. É, vamos que vamos aí, velho. O bom é que, quer dizer, tem duas, tem uma vantagem e uma desvantagem. A minha desvantagem é que eu tô solo e o Bad Wars aqui é de dupla, tá ligado? E a minha vantagem é que eu sou melhor jogando sozinho mesmo, então tá de boa. Tá, tem uns caras ali do azul, velho. Será que eu vou pro azul? Será que eu vou pro diamante? Cara, sendo bem sincero com esse tanto de vida, eu posso fazer qualquer coisa que vai dar certo, tá ligado? Nossa, os malucos fizeram uma ponte até minha cama, velho. Nada a ver, tio. Sai fora, irmão. Easy. Easy peasy. A galera comentou que eu fui desumilde aí no meu último vídeo, velho. Eu tava sendo, literalmente, a pessoa mais irônica do mundo. Beleza. Levei. Easy. Easy peasy. Caraca, velho. Vou ter que ficar matando esses malucos, tio. Beleza. 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 Boa, TNT. TNT. TNT vai me ajudar. Nice. Boa. Quebrei. Mano, os caras... Os caras... Não importa quanto que eles me batam, tá ligado? Quer dizer, importa sim. Peraí, galera. Não. Ah, tá. Tá, tudo bem. Tudo bem. Mano, eu destrei a cama dos dois já e, tipo, eu não fiz nada. Tá ligado? É tudo por causa do meu efeito, velho. Nossa, moleque. Nossa, meu irmão. Eu tô hardware. Eu esqueci de ativar a regeneração. Agora sim. Olha aquilo, velho. Meus corações aumentando. Nossa senhora, moleque. Nossa senhora, moleque. Não adianta, fiote. Não adianta você me bater. Não adianta você me bater. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê, irmão? Corre, irmão. Corre, irmão. Só a única saída. Sai daqui, moleque. Mano, sempre quando eu falo que essas paradas, tipo, ah, eu sou muito bom, não sei o quê, velho, é ironia, galera. Pelo amor de Deus. Como eu falei, teve gente no último vídeo que ficou bravo, velho, porque eu chamei uma hora lá um cara de easy, não sei o quê e tal. Falei que ele... Pra ele sair do meu jogo. Mano, isso é brincadeira. Pelo amor de Deus, galera. Eu achei que vocês entendessem, tá ligado? Quando eu tava brincando, mas agora não, acho que agora eu vou ter que avisar quando é piada. Hoje eu já tô cansado, velho. Eu tô gravando esse vídeo já de madrugada, na real. Eu nem ia gravar esse vídeo hoje, eu ia deixar pra amanhã, porque eu já tô cansado e tal, mas resolvi gravar hoje, porque, mano, você não recusa uma oportunidade de poder usar criativo, tá ligado? Se bem que eu não tô usando criativo, vai. Eu só tô usando o comandinho. Ah, só. E eu já ia esquecendo do comando de novo. Agora sim. Vidinha como? Estralando. Beleza. Esses caras do laranja parecem ser bem chatos, ó. Os caras já estavam cheios de coisinha. Cheios de coisinha que já vai embora, maluco. Cheios de coisinha que já vai embora, maluco. Eu acho que eu vou destruir isso daqui e eu vou lá pra minha cama só porque eu tô achando que esses caras tão indo pra lá, velho. Pros caras terem protegido a cama assim, certeza que é pra vir em mim, ó. Vamos ver. Ah, não. Me enganei. Bom, agora pelo menos eu já destruí um inimigo. Ó, o negócio vai ser o seguinte, velho. Eu não preciso ficar muito forte porque, mano, eu tenho muitos corações de vida, né, meu amigo? Olha ali embaixo, mano. Parece uma corrida, tá ligado, meu coração? É só eu ficar aqui com as paradas de Dima e uma tesoura que eu acho que já tá tranquilo, mano. Eu acho que eu não preciso de mais nada, sinceramente. Eu acho que eu só vou pegar aqui umas TNT e é isso. Maçã também eu não vou precisar, né, mano? Pelo amor de Deus, maçã pra quê quando você tem zilhões de coração? E é isso, mano. Vou levar bloco, TNT, espadinha de ferro, armadurinha de ferro e a picareta e o machado, né? Beleza, mano. Ó, aqui tem mais diamante pra eu pegar. Eu nem tô pegando esmeralda nem diamante. Porque o objetivo desse vídeo aqui é só, na real, eu mostrar como que é jogar com 600 corações. Eu gostei, viu? Eu jogaria mais vezes assim. É, se me derem a oportunidade, pretendo jogar de novo assim. Ó o roxo. Ó o roxo todo travando. Ó o roxo todo travando, moleque. E aí, roxo? Beleza, matei o roxo. Nice. Nice demais. O cara do vermelho tá indo pro cara do rosa. Eu vou pro cara do vermelho. Eu sou diferente. Beleza. Olha, fizeram uma ponte muito boa aqui porque só tem como você ir, véi. Se eu viesse aqui sem bloco, eu já não passava na ponte dos caras. Nice, nice. Será que tem alguém protegendo? Acho que não, hein, mano. Acho que não tem ninguém protegendo. E vamos de destrução. Vamos de blau blau. E blau blau, moleque. Boa demais. Ó, eu tenho quatro esmeraldas, que é o suficiente pra eu poder comprar uma enderpeel, tá ligado? Se tudo der errado, eu ainda tenho uma enderpeel. Isso é garantido. Já vou até comprar aqui, véi. Eu ia me matar e comprar lá na minha ilha, mas eu já vou comprar aqui porque se duvidar já tem gente lá destruindo agora, tá ligado? Então é melhor eu já segurar aqui a minha enderpeelzinha. Ó, ainda eu preciso destruir a cama do rosa, né, mano? O rosa é o único que tem cama, pelo jeito. Ah, tá. O laranja tem só aquele cara ali vivo? Hum, vem aqui, amiguinho. Vem aqui, amiguinho. Vem aqui, amiguinho. Vem aqui, amiguinho. Eu sou seu amiguinho, como é que você vai fugir de mim? Hã? Fala, amiguinho. Blow! Nossa, o cara se estourou com a TNT dele mesmo, véi. Nossa, que triste, cara. Foi uma boa jogada, só que mal executada. Tá ligado, né, parça? Ué, esse cara ainda tinha cama? Eu não entendi. Ai, achei que eu ia cair. Beleza. Beleza? Nossa, mano. Nem encosta, nem encosta, tio. Por favor. Faz favor de não encostar em mim. Oxi. O que é aquilo, véi? O que é isso, mano? O que é isso, mano? Beleza. Mano, esse cara já tá muito bem protegido, tio. Bom, pelo menos eu tenho muita vida. Então, é o que eu vou fazer o seguinte, ó. Pronto. Beleza. Beleza. Vou ter que matar o golem também. Mata esse cara aqui também. GG. Agora vai o golem. Pera aí, golem. Meu Deus, o golem tá maluco. Será que eles conseguem ver o tanto de coração que eu tenho, mano? Porque, ó, eu consigo ver que esse cara tem 7, 8 GG. Matei. Ai. Ai. Não, véi. Deixa eu fazer o bagulho aqui, truta. Nossa, eu joguei Mender Pill sem querer. Nossa, que cagada. Sem querer, velho. Eu fiz isso. Não acredito. Não acredito que eu fiz isso. Sério. Na moral. Beleza. Matei um. Já joguei o outro. Vamos, 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 vamos. Quebra, 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 quebra. Boa. Boa, destruí a cama. Mano. Eu fiz tudo isso sem nem sair da ilha dos caras, tá ligado? Mano, que roubado, velho. Olha a minha vida. Eu tô com 123 corações. Vou tomar uma regeneração aqui, ó. Coloquei o efeito de regeneração. Olha isso, mano. Olha a minha vida subindo, parça. Velho, 244 corações de vida. Mano, na moral, não, 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 não. Eu preciso tirar uma print disso pra usar a thumb do vídeo, né, mano? Aí, ó. Vou tirar aqui pro céu. Cês tão ligado que eu gosto de thumb assim, né, velho? Virada pro céu, assim, bonitão, pá. Tá, enfim. O cara destruiu minha cama? Eu acho que o cara destruiu minha cama, velho. Pera, eu sou o... Eu sou o Ciano. É, tem um asteriscozinho ali do lado. Será que isso significa que eu tenho cama? Será? Tá. E agora eu posso comprar três enderpeel, velho. Vai ficar perfeito pra mim. Que agora é só eu ruxar nos caras, tá ligado? É literalmente só eu ruxar nos caras, velho. Beleza. Será que eu tô chegando no cara? Ali ele. Salve a migola. Salve a migola. Cara, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou... Aí, ó. Eu sabia que o cara ia fazer isso, tá ligado? Óbvio que ele vai fazer isso. Eu vou... Eu tô com a minha enderpeel aqui, mano. Qualquer coisa eu tô com a minha enderpeel e já era, tá ligado? Beleza. O cara tentou ficar invisível. Ah, mano. O cara vai ficar correndo. Sério mesmo, velho. Sério mesmo, velho. Sério mesmo que você acha que você vai conseguir correr, velho. Não vai, meu amigo. Me respeita. Mano, 240 corações de vida, velho. Eu acho que ninguém nunca ficou tão vivo em toda a vida. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido aí nesse vídeo. Se você gostou, não esquece. Deixa o like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Me segue nas redes sociais. Valeu, todo mundo. Tamo junto. Até a próxima. E tchau.